Olá pessoal, beleza com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. E pessoal, para o vídeo de hoje, eu estava aqui de boa pensando em algo para gravar para vocês, eu fazia um desafio do Slated Tubbs 3, foi quando eu senti aquela vontade de gravar um remake ou algum jogo diferente. Foi então que eu, sem querer, encontrei perdido nos arquivos do meu computador. Juro que foi dessa forma, cara, juro. Um remake do Slated Tubbs 1. Cara, eu juro que eu nem sabia que isso existia, cara. Tanto que quando eu fui instalar esse programa, ele estava num formato de idioma que não é nem reconhecido pelo computador. Sabe quando você vai instalar e ficam várias letras, ficam interrogações, exclamações. Só fica isso, cara. Só fica isso. Eu até pensei que era vídeo, passei várias vezes um ativismo para ver se tinha. Mas estamos aqui hoje com Slated Tubbs 1 Remake. Isso aí, rapaziada. Eu não faço ideia do que se trata. Eu não cliquei em nada aqui ainda. Simplesmente abri o jogo. Escutei a musiquinha. Já vi o Tim Kuinke Capirotrisco aqui na minha frente. E eu disse, cara, eu tenho que gravar isso aí. Eu tenho que mostrar o pessoal. Então bora daqui, pessoal. Primeira reação junto com vocês. Provavelmente vocês também não conheçam, né? Eu acho que eu não conheço o Slated Tubbs 1. Eu gravei o Slated Tubbs no meu canal, mas não tenho certeza se é o 1 ou se é o 2. Com certeza deve ser o 1 e eu não estou ligado. Bom, tem modo multiplayer aqui. O que a gente acha do modo multiplayer? Simplesmente eu cliquei. A tela ficou preta. Parece que é a bugada. Clica no modo multiplayer e simplesmente nada acontece. Então não tem nada. Tem um shopping aqui. Ah, tem um Teletubbs aqui. Temos roupas. Lanternas e coisas que... Lanternas e lampião aqui parece. Uma DLC. Eu não sei. Ah, aqui eu posso customizar meu personagem igual. Customizando lá no Slated Tubbs 3 modo multiplayer. Que é colocando a URL aqui. Vocês sabem como é que é, né? Mas aparentemente eu não consigo comprar nada por enquanto, né? Não estou entendendo. Estou zero aqui em cima. Não tenho nada para comprar. Então vamos deixar para lá. É isso. E vamos lá para o single player. Nível da chuva. É sério? Quantos? Vamos colocar aqui o máximo que é 12, né? Não. Vamos para o DaiB. Tanto faz. De dia ou de noite? Vamos de dia primeiro para eu saber como é que é esse negócio. Saber como é que é? Eu joguei um, mas não era isso. Agora que eu estou lembrado. A abertura era diferente. Agora eu estou lembrado. Foi o meu primeiro Slated Tubbs que eu fiz aqui no canal. Caraca, que pegada. Isso está de dia? É sério? Isso aqui está de dia? Imagina de noite. Como é que é, cara? Nossa, a menina corre e balança demais a tela. Tincuink, aparece logo, meu querido, tá? Tincuink. Tincuink. Eu queria cantar a musiquinha, mas decidi que não. Arou, cadê o dono da floresta? Minhova. Fala, meu Deus. Começou. Ainda bem que ele não bota nenhum efeito sonoro nessas aparições. Começou já. Já começou a brincadeira sem graça desnecessária. Para ver se assusta os players desavisados. Assim como o Joe. Cara, eu estou cagado de medo, velho. Não me entendi. Eu queria que o Tincuink aparecesse logo. A musiquinha foi embora. Vai-te embora. Ah, voltou. Oi. Ai, filho de rapadura. Não faz isso. Não mostra essas imagens. Não tem necessidade. Jogo... Encapitado. Mostra que tu é melhor do que isso. Não bota essas imagens. Velho, jumpscare. Eu odeio jumpscare. Odeio. Por isso que eu não jogo... Por isso que eu não jogo Five Nights. Vou falar a verdade. Porque esse negócio de... De assustar o cara assim. Isso é... Ah, isso não é legal, cara. Isso não é legal. Tu pula ou flutua, velho? Tu dá um salto aí que o negócio é diferenciado demais, velho. Aí vamos para o mato. Vamos para o meio do mato aí. Nossa, é que o mato é... O negócio é para cima do... Oi. Oh, meu Deus do céu. É sério que tem coisa aqui para pegar que até agora eu não vi nenhum, velho. Tá, o meu objetivo é o quê? Minha lanterna acabou a bateria. Eu não sei nem desligar a lanterna, cara. Juro que eu não sei nem... Opa. Já veio o Tim Quick ali. Já vi. Pega esse negócio aí, mulher. Pega esse negócio. Meu Deus do céu. O homem está vindo ali e você não consegue pegar. Pega aí. O negócio está... Pega aí, meu Deus do céu. Ei, o capiroto aí. O capiroto chegou, ó. E é calado, né? Vem cá, vem cá. Deixa eu dar uma olhada em tu. Cadê tu? Meu Deus. Meu Deus do céu. Onde é bem? Sai aí, meu Deus do céu. Mano, tira isso da minha... Mano, eu morri, foi. Eu morri, foi. Oi. Nossa. Passa duas horas com a tela do bicho na minha frente, velho. Olha ele aí, ó. Eu não consigo ver o rosto dele. Mas é ele, viu? Eu quero saber como é que pega isso aqui, mano. Na moral mesmo. Como é que pega tudo isso? Como é que pega? Eu acho que é só de enfeite, pessoal. Eu acho que não pega, não. Como eu falei, isso é uma fanmake. Isso aqui não é o jogo que vai ter continuidade. E por aí vai. Provavelmente deve estar tudo bugado. E é que nem eu falei pra vocês. Eu tive que passar várias vezes o antivírus nisso aqui. Pra saber se isso aqui não era um vírus. Porque, cara... Olha o Team Queen aí. Quem que tá precisando pegar uma esteira, viu, meu querido? Porque tem que correr um pouquinho mais aí. Nessa correria aí, tu não pega nem a fila do pão. Tá, vamos falar dos pontos positivos. É bonito. Não é ruim. Tem um climazinho que dá pra se assustar. Até porque vocês já imaginam que você vai encontrar que é o Team Queen. Só que o Team Queen eu não consigo ver nada do bicho, viu? O Team Queen tem uma sombra preta na sua frente que eu não consigo ver nada dele. O meu salto... Tá, o que que eu posso falar do salto? Parece que eu tô flutuando. Aí, agora dá pra ver o Team Queen. Vem cá. Ô, filho do demônio, vem cá. O Team Queen parece que foi atropelado por um juméter. A cara dele tá toda amassada. É, eu não consigo. Minha lanterna descarregou ali, velho. Tô tentando pegar aquele negócio lá no meio, mas não tô conseguindo. Ah, eu esperava mais pelo jogo, viu, pessoal? Pegou! Pegou. Eu não sei porque ela pegou, mas pegou aí, mas... Ela, ela, ele. Eu não sei com quem eu tô jogando. Ó. Apareceu a Lala, o Team Queen, que talvez o Dipsy ali. Eu não consegui ver direito. Eu acho que a Lala, o Team Queen e a Pô. Com quase certeza que sim. Aqui é a parede invisível, não dá pra ir. Team Queen, você não pega nada, velho. Sinceramente, velho. Eu vou me entregar pra você já, já. Já pra ver o que que acontece. Vamos dar uma explorada a mais aqui, senão o vídeo vai ficar pequenininho. Eu tenho quase certeza que o vídeo é só esse aqui, pessoal. Aquela outra fanmake que eu trouxe aqui pro canal. Era uma fanmake muito mais interessante. Vixe, Maria. Então, pra poder ficar melhor essa fanmake aqui, eles deveriam colocar um pequeno som de pan. Na hora que aparecesse essas imagens. O Team Queen, que ele deveria estar em cima de uma moto pra poder tentar pegar. Eu acho que se ele tivesse tipo um motoqueiro fantasma assim, correndo, acho que ele conseguiria assustar mais. Então, é que nem aquele jogo lá, você aumenta a dificuldade e aqui não tem a opção de dificuldade. Aumentar essa dificuldade, o Team Queen correria mais atrás de você. O que vocês acham? Qual é a opinião de vocês aí? Aí, por aí, velho. Aqui, encontrando nos outros creme, um creme atrás do outro. Por que eu não consigo pegar o creme? Eu tô encabulado com você, viu? Tem hora que pega, tem hora que não pega, tem hora que pega e por aí vai, viu? Aqui, é, ele pega na hora que ele quiser. Na hora que ele estiver com fome, ele vai e pega. Aí, peguei agora, velho. Eu tenho que olhar, eu tenho quase que examinar. Ai. Eu tenho quase que botar o dedo dentro do creme pra poder ver se tá bom. Aí, vai e pega. A gente pode simplesmente pegar dessa forma, tá ligado? Mano, e parece que eu tô em cima de uma carroça de burro, assim, e o burro tá desinvestado. Por que meu personagem fica só desse jeito, ó? Eu tô ficando tonto junto com ele. Pessoal, não é uma crítica, sabe? Eu gosto de zoar, assim, durante a gameplay. Ninguém fica com raiva de mim, não. Você sabe que eu sou do... Eu sou da paz. A gente é brother. A gente gosta desses monstrinhos, cara. Peguei aqui. Ah, entendeu o segredo. Você tem que se abaixar e clicar em cima. Ó aqui o pau. Encontrei. Ah, mas não dá pra falar, né? Nem fala nada. Cadê o Chico Inky? Ô, Chico Uresco do Capirotesco, cadê você? Eu venho aqui só pra te ver. Imagina se eu acho o outro... A Lala. Era pra ter a Lala, pô. O Dipsy... Deixa eu falar em nome deles. Eles desapareceram agora pra vocês perceberam aí. O nível de ordem que tem o homem. O Chico Inky foi embora. Eu acho que eu ofendi... Eu ofendi os sentimentos dele, velho. Vixe Maria, vou, Chico. Faz isso não, homem. Bota esses bonecos na minha frente, não. Ah, amigo. Eu prefiro mais quando você tá atrás de mim. Porque aí eu me assusto menos, velho. Tem sete, velho. Vamos finalizar esse negócio aqui, velho. Cara, eu imagino que eles não vão ser mal ao ponto de colocar um pote de creme no meio do mato, velho. Eu tenho certeza que não. Mano. Dá uma parada aqui, dá uma olhada com a câmera parada. Ó, ver se eu acho o rapaz que tá perdido no meio do mato. Rapaz. Ô, Chico Inky. Caralho, meu Deus. Cadê você, meu filho? Ô, desculpa, meu filho. Não tem vontade, não. Deixa pra lá. Aí, ó. Um lago cristalizado. Opa, tem um creminho gostoso aqui. É você mesmo que eu quero. Sim, Quink. Opa. Não. Ó, eu não sei entrar esse filho de Jurema, não. Opa. Tá lá. É, tu é. Opa. Foi até bom que eu encontrei esse aqui, ó. É, aqui vai ser o seguinte, pessoal. Eu sei lá se é ele, velho. Não tem como saber se é ele que tá lá, velho. É um pedaço de pau lá na minha frente, sei lá. É, lá vem ele. Ô, meu filho, tu tá fazendo o que lá? Tu tá mais rápido. Ele tá mais rápido. Ele tá mais rápido. Ele tá mais rápido. É assim que eu gosto de ver. Socorreria, meu irmãozinho. Socorreria agora. Ô, a casa dos teletubbies. Lá deve ter um creminho gostoso pra gente. Deixa eu ver, cadê você? Epa. Ai. Não faz isso, bicho. Eu não tô enxergando nada. Eu não tô enxergando nada. Eu tô olhando pela boca dele, velho. Eu tô olhando pela boca dele aqui o caminho. Tá bom. Deixa de grito. Vai, gasguito. Nojento. Dá pra entrar na sua casa? Licença aqui que eu vou entrar. Ou de casa. Ó o creminho gostoso aqui em cima. Pega aí, bicho. E morreu. Ah, acabou. Ah, acabou. Pera, bora, bora. Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Ah, deixa eu ver. Esse nível de chuva aqui. Vamos aumentar. Vamos botar no máximo aqui. Vamos botar. Vamos. Eu vou botar o nível de chuva no máximo. E vou procurar ele, tá? Não vamos colocar de noite ainda não. Vamos testar a noite pra ver como é que vai ser. Aqui eu não quero mais pegar os cremes não, ex. Eu quero... Nossa, mãe. Como é que eu liguei essa luz? Como é que eu liguei a lanterna aqui? Que eu não sei como é que eu liguei essa lanterna. Ah, o Tim Wink ele vai ficando em capirotesco quando... Quando... Nossa, velho. A lanterna tá doida. Quando eu vi o pulado de esquerda aqui, ela fica clareando demais. Agora tá chovendo pra caralho. Ai, aqui. Bagunçaram aqui. Bagunçaram. Tão bagunçando demais aqui. Derrubaram o negócio aqui, ó. Derrubaram o negócio aqui, ó. Bagunçaram demais aqui, já. Esse negócio tá errado. Aumentei um pouquinho. Opa. Oi. Mas você por aqui? Tudo bom com você? Deixa eu procurar sua casa, meu filho, primeiro. Ali. Sua casa tá ali, né? Deixa eu dar uma visita lá. Não deu tempo, você não me deu a oportunidade de conhecer a sua moradia. Vamos dar uma olhada na sua moradia aqui. Parece a toca... Ô, gente. Eles não fizeram nem o piso da casa ainda. Tá em construção. Aí sim. Pera, pega esse negócio aí. Deixa eu ver se eu consigo subir a escada. Epa. Lá vem ele. Lá vem ele. Tá correria, correria, correria. Dá pra subir? Dá pra subir. Tem um buraquinho aqui em cima ainda. Tá bom, pessoal. Vamos ver o que ele faz se eu chegar muito perto dele. Acaba a gameplay. E fica por isso mesmo. Tá, vamos colocar aqui na parte da noite. Chovendo no máximo. Pra gente poder testar aí e finalizar então com a gameplay. Né, pessoal? Já vimos demais essa fan-make. É só isso aqui mesmo. Se já tava escuro do dia. Vamos ver o nível de escuridão que é a noite. Ah, vai lá sério. É um nível de escuridão que eu não consigo ver minha mão na minha frente, cara. Esses jogos tem problema com escuridão. Tá parecendo aquele lá, aquele outro... O Death Tub que eu fiz aqui. Se você não assistiu... Nunca nem vi. Assista a série de Death Tub. Vale muito a pena. É uma história diferente sobre os Lady Tubs. É muito empolgante. Interessante. E aí vale muito a pena você estar conhecendo também. Com seis episódios. Super legais. Editados. Só é escuro, meu querido. Tem uma... Só é escuro. Vou logo avisando. Não posso fazer nada. Aí, Jubileu aparecendo na minha frente. Não, Jubileu é o Team Queen. A lei era... A lei era a Poo, né? Cara, eu adoro fazer fanmake, cara. Eu adoro. Eu adoro jogar jogos diferentes, velho. Eu não gosto... Eu não gosto de... Ah, Big Boss, por que você não faz o canal só de Slade? Eu faço não, cara. Porque se eu fizer um negócio por obrigação, uma hora em jogo, aí eu não trago mais. Eu sei como é que eu sou. Já são quase quatro anos de YouTube. E eu já sei como é que eu trabalho, velho. Eu não consigo fazer só uma coisa só, não. Eu tenho que estar experimentando coisa nova. Por isso que eu trago Free Fire, Brawl Stars. Vou trazer Resident Evil 2. Vou trazer Fortnite. E por aí vai, velho. Aí, ó. E essas fanmakes aqui que eu acho uma delícia, cara. E aí, meu filho. Vamos tomar um banho aqui primeiro? Será que eu nada? Eita, eu não sei nada, não. Desculpa aí. Ixi. É o Shadow Tub. É o Shadow Tub. Tá, pessoal. Acho que a gente já viu coisa demais, né? É um T-Quinque Negão agora que vai me possuir. Então é isso aí. Então é isso aí, pessoal. Deixamos hoje aqui junto com vocês Slade Tub, Zoom, Remake aí. Mais uma fanmake. Bacana, interessante a proposta, né? Tomara que esse pessoal nunca desista de fazer esses jogos. Mas estamos sempre aqui para apreciar o trabalho desses jovens dinâmicos. E aí? O que você acha? Gostou ou não gostou? Deixa seu comentário. É muito importante para mim. É saber avaliar esse tipo de vídeo. Bom, eu não esqueço de deixar aquele like, se inscrever no canal, ative o sininho de notificação para mais vídeos. Acompanhe as nossas outras séries no canal que são muito interessantes. Somos o único canal brasileiro com mais de 50 vídeos somente de Slade Tub. O link da playlist está no primeiro link da descrição desse vídeo, jovem dinâmico, meu querido aí. Bom, meu jovem, eu vou ficando por aqui. Tudo de bom sempre. Obrigado por assistir mais esse vídeo aqui no nosso canal. Valeu. Falou. Falou.